Todos ficam desde o meio, e as coisas muito lindas. Os rios, os mares, os rios e os cheiros. Nós esquecemos de elas, mas elas são tristes e cinzentas. Pouco-lhe-se. E, para cá para mim, a última coisa. Vocês estão estudando a missão? Posso, a missão, a missão, a missão. Eu volto, o que eu vou dizer? E eu volto, a missão. E eu volto, oi, a missão, oi. Pouco-lhe-se. 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 O que é isso? 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 O que é isso?